Agora o caso do menino Henri. A polícia ouviu mais depoimentos e conseguiu novas imagens do dia em que o garoto morreu. As imagens são das câmeras do condomínio de classe média alta onde moravam a mãe de Henri e o padrasto. Mostra um momento em que Monique Medeiros traz o filho que tinha passado fim de semana com o pai no dia 7 de março. Em depoimento, ela disse que como o menino chorava muito, decidiu ir à padaria com ele para acalmá-lo. 20 minutos depois, o vereador Jairinho desce de elevador e todos sobem juntos. O político passa a mão nas costas e no cabelo de Henri, que mantém o tempo todo a cabeça virada para baixo no colo da mãe. A imagem que eu tenho do meu filho é sempre brincando e sorrindo e sempre brincando com outras crianças ou brincando com outras pessoas. Quando ele agarra a mãe daquele jeito e nem olha para o Jairinho, me mostra que ele estava querendo que a mãe protegesse ele e estava acontecendo alguma coisa, não queria nem olhar para a cara do padrasto. A mesma câmera registra o momento em que Jairinho volta para o apartamento, vindo do hospital, no dia seguinte. Àquela altura, Henri já estava morto. Apesar da situação trágica, ele não demonstra qualquer emoção. A investigação apontou ainda que nesse mesmo dia, o vereador trocou mensagens com uma ex-namorada, com quem mantinha contato e sequer mencionou a morte de Henri ou se havia algo diferente. Nesta segunda-feira, a polícia fez uma nova perícia no apartamento onde a criança morreu. Também prestaram depoimento à professora e à psicóloga, contratada pela mãe de Henri, para acompanhar o menino depois da separação. Até agora, já foram ouvidas cerca de 15 pessoas, entre elas a avó materna de Henri. Em depoimento, Rosângela Medeiros disse que preferiu não perguntar à filha sobre detalhes da morte do neto. O laudo do IML apontou várias lesões no corpo de Henri e que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração do fígado. Monique e Jairinho negam qualquer violência e dizem acreditar que Henri caiu da cama.